Olá, está começando mais uma edição extra. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o resultado eleitoral, sobre a nova composição da Assembleia Legislativa, os mais votados, o perfil das bancadas, quem são os 40 deputados eleitos no dia 2 de outubro. E para conversar sobre tudo isso, eu recebo hoje os meus colegas jornalistas Adelor Lessa, da Rádio Som Maior de Criciúma e Paulo Chagas, colunista do portal TVBV Band aqui em Santa Catarina. Eu queria primeiro, antes de começar a falar do perfil dos deputados eleitos, falar um pouco sobre as bancadas, eu queria as considerações iniciais dos meus convidados, Paulo e Adelor. Adelor, por favor, qual a tua leitura inicial da eleição ir para a Assembleia Legislativa bancada que os eleitores elegeram ir a partir de 2023? Olha, é um prazer estar aqui, Fábio, Paulo, prazer estar com vocês, cumprimentar a todos. Nós tivemos uma eleição de novo diferenciada, uma eleição que se observava até poucos dias antes do voto, 15 dias mais ou menos, se observava uma letargia muito grande entre as pessoas em relação à eleição estadual, especialmente entre os eleitores e a eleição para o Senado e também para a Câmara Federal e deputados. As pessoas não estavam ligadas nisso, as pessoas não estavam dispostas a falar sobre isso, não estavam empolgadas, não tinha animação, não tinha aquela discussão de outras campanhas e tal. Então, esse ambiente de letargia, ele era muito favorável à verticalização, ou seja, a influência da eleição nacional nas disputas e na definição do eleitor. E foi o que acabou acontecendo, foi de novo uma eleição onde predominou a influência da eleição nacional. Nesse caso, em Santa Catarina, dos dois lados, Bolsonaro muito mais, o dobro do Lula, mas o Lula também influenciando na definição de voto aqui em Santa Catarina. E a composição da Assembleia e a definição da representação catarinense na Câmara Federal passou por isso. Veja quantos deputados elegeu o PL e mais partidos aliados e também o PT, que vinha em outras eleições reduzindo, o PT manteve a sua representação, teve uma boa votação. Então, eu acho que a primeira leitura é isso, a verticalização da eleição pela força da disputa nacional entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, a força de Bolsonaro em Santa Catarina confirmada nessa eleição, Bolsonaro teve um percentual até um pouco menor que o primeiro turno da eleição de 2018, mas teve mais votos que em 2018. Ou seja, a força bolsonarista em Santa Catarina que acabou fazendo bancadas e representações expressivas do bolsonarismo em Santa Catarina. E o PT também se confirmando. Acho que essa é a primeira leitura que fica, quem ficou pelo meio, mais ou menos, sem definição, sem se posicionar, ou sendo contra Lula, contra Bolsonaro, acabou tendo mais dificuldades para nadar e atravessar o rio. Paulo, suas primeiras impressões sobre a bancada eleita para a Assembleia Legislativa? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Adelor. É um prazer estar com vocês de novo aqui na nossa edição extra. Pois bem, nós acompanhamos atentamente todo o desenrolar desta campanha neste primeiro turno, acompanhamos os debates, acompanhamos, enfim, o andar dos deputados estaduais, dos federais e os acontecimentos, então, que culminaram neste 2 de outubro com a eleição propriamente dita dos nossos representantes, tanto da Assembleia Legislativa, do Congresso e também ao Senado. Deixando, então, para o segundo turno, a composição presidencial, os dois candidatos a presidente, e também em Santa Catarina, tendo aí o Décio Lima e o Jorginho Melo, então, para definirmos quem será o próximo governador do Estado. A Assembleia Legislativa sempre há uma perspectiva muito grande do que tange à renovação. Eu, particularmente, já imaginava que teríamos aí em torno de 40% até 50% de renovação e, basicamente, foi o que se deu, 40% de renovação. A grande surpresa, sem dúvida nenhuma, nessa primeira impressão, que até nem foi impressão, mas sim uma constatação, a eleição de 11 parlamentares ligados ao PL, ligados ao bolsonarismo, o que deu, assim, um fato histórico para a Assembleia Legislativa. E isso, com certeza, vai representar muito para o futuro governador eleito, seja qual deles que for. Se for Jorginho Melo, terá uma bancada mais tranquila. Se for o Décio Lima, com certeza vai ter problemas. Isso sem contar com os demais partidos que estão alinhados também com a força da direita, com a força do conservadorismo. Então, basicamente, essa impressão foi tida nesse momento e também o fato de termos aí a redução da bancada feminina de cinco para três deputadas eleitas, né? Duas delas optaram em buscar a esfera federal, não tiveram sucesso, mas, enfim, outras candidatas não tiveram êxito nessas eleições. Então, nesse primeiro momento, é o que fica, então, para que a gente possa fazer uma análise mais contemplativa daqui para frente, Fábio. Adelor, vamos começar falando sobre a renovação, o índice de renovação da Assembleia, 40%, um pouco menor do que a eleição de 2018, né? Três deputados, 27 deputados concorreram à reeleição, três não se reelegeram, né? Dos que tentaram permanecer na Assembleia, 24 continuaram. Alguns tentaram a bancada, a Câmara Federal não conseguiram, né? Só dois se reelegeram, um deputado federal, Ismael dos Santos e Valdir de Cobalquini. O que você achou desse índice aí de renovação? Era previsível? Como é que você estava avaliando aí antes da abertura das urnas, da apuração? Fábio, sinceramente, eu esperava mais, esperava uma renovação maior, pelo ambiente, pela... Se as pessoas estavam meio afastadas, assim, é porque não estavam satisfeitas com o status quo, né? Com o quadro presente. Além disso, essa... Depois dessa onda mais bolsonarista e tudo isso junto, eu esperava, sinceramente, né? Eu esperava um percentual maior de renovação de novos eleitos, de caras novas na Assembleia Legislativa. Veja, aqui na minha região, aqui no sul catarinense, a região tinha oito deputados estaduais. Vai continuar no próximo mandato com oito, sendo que destes oito, três são novos deputados. Então, de oito, menos da metade é renovação, sendo que dos oito que tinham antes, um não se reelegeu, Felipe Estevam, mas dois tentaram a Câmara Federal e não conseguiram, foi o Vampiro e a Ada. Então, nós tivemos de novos aqui o Pepe Colasso de Tubarão, o Soratinho de Tubarão e o Tiago Zilli, que aqui do extremo sul catarinense, ele é prefeito de Tur, foi votado no sul. Então, eu esperava, sinceramente, uma renovação maior, mais expressiva. Agora, é claro que quem se reelegeu, mérito de quem se reelegeu, conseguiu, nesse ambiente estranho que foi, de novo, essa eleição, conseguiu se sobreviver, conseguiu se reeleger. Mérito, né? Com cumprimentos, né? O sul teve, tinha três deputados federais, tem hoje, nesse mandato, três deputados federais, vai ficar no próximo mandato de novo com três. Sendo que uma, uma candatura mulher nova, a Júlia Zanatta, que foi muito bem votada, ficou entre os seis mais votados dos 16 eleitos em Santa Catarina, e saiu a Giovanna de Sá, que tentou reeleição e não conseguiu se reeleger. A gente vai entrar, falar melhor, com mais detalhes aí sobre como é que ficaram as bancadas, configuração das bancadas e o perfil dos deputados, mais adiante, mas eu quero ouvir do Paulo também sobre essa questão da renovação, desse índice de 40%. Você achou, esperava mais, achou que está dentro da média aí das últimas eleições aí na Assembleia? Pois então, eu até já citei que exatamente eu esperava, basicamente, uma renovação entre 40% e 50%. Então, basicamente, a gente acertou em torno de 40% e, para mim, então, não foi nenhuma surpresa. Agora, como também ressaltei, a surpresa mesmo foi o elevado número de candidatos do PL, do Partido Liberal, com uma bancada extremamente forte. Aí, depois, vindo em segundo lugar, o MDB, com seis candidatos e, em terceiro, o PT, com quatro candidatos. Então, você percebe que esta renovação, basicamente, se deu diante de uma perspectiva, pelo menos minha, né? O Adelor já achou que deveria ser um pouquinho maior e até tem razão nesse sentido, porque essas perspectivas que se viram antes das eleições, né? Uma necessidade, talvez, de ter novas opções, de ter novos candidatos. Agora, uma coisa que pesa e muito é, basicamente, o fato de o candidato já ser deputado, ele tem já uma força diferenciada, ele tem fundão, ele tem apoio diverso, ele já tem um colégio eleitoral formado, ele já tem um grupo de eleitores cativos, né? Em todo o estado de Santa Catarina ou, basicamente, na região dele. E os novatos sofrem, basicamente, em cima de uma necessidade maior de estrutura, eles não têm, saem do zero, e até podem receber algum recurso, mas é um recurso muito menor, diante do comparado ao eleito. Então, há uma diferenciação de forças nesse sentido. Então, por isso, talvez, a renovação não tenha ocorrido de forma tão ampla nesse sentido. Basicamente, então, esse ponto da renovação, alguns novos, o Adelor citou a região sul dos seus candidatos, a Serra Catarinense é, na verdade, uma região bastante pobre em termos de representatividade. Na eleição passada, apenas Carmen Zanotto, federal, uma deputada e também um único deputado, que é o Márcio Machado, do PL. Este ano, então, a gente comemora, digamos assim, 100% de renovação com a eleição de, pelo menos, mais um serrano. O Lucas Neves, do Podemos, acabou se elegendo, então, num grupo aí de três candidatos, junto ao Podemos, com a Paulinha e o Camilo Martins. Mas, de qualquer forma, essa representatividade agora é um pouquinho maior. E a gente ainda conta, aqui na Serra Catarinense, com um envolvimento muito forte do candidato do PSD, o Mário Mota, o apresentador de televisão, que tem uma identificação muito grande. Ele tem residência e lajes, trabalhou em lajes, e se julga, basicamente, um serrano. Então, dentro dessa perspectiva, a Serra, hoje, deverá contar com três deputados estaduais e um deputado federal. Essa é a representatividade serrana. De qualquer forma, obviamente, tem também os candidatos de outras regiões que acabam sempre angariando votos e também trazendo emendas e que favorecem também um pouco a região, Fábio. Final que está aqui, na conversa do Paulo. Primeiro, o Paulo falava que os deputados hoje que têm mandado têm vantagem. Você imagina, o deputado, e o Paulo tem razão, quero só corroborar com isso, o deputado que tem mandado, ele tem um gabinete montado, instalado, para ficar quatro anos trabalhando, o que, entre aspas, é também campanha. Ele fica quatro anos trabalhando, mostrando a sua atividade e trabalhando com eleito. Tem oportunidade disso, de trabalhar com eleitor, de conversar, e tem uma estrutura, boa estrutura, montada para isso. E o segundo pitá que eu quero dar na palavra do Paulo é que a Carmen Zanotto, muito bem votada, reeleita, muito reconhecida, é uma autoridade na saúde, reconhecida nacionalmente, ela tem estofo para ser ministra da Saúde. Aqui no Sul, o pessoal está tudo de olho nos movimentos da Carmen, porque a expectativa agora é que a Carmen, se o Jorginho Mello for eleito governador, a Carmen, que é muito ligada ao senador Jorginho, venha a ser secretária de Saúde, abrindo vaga, então, para a Giovana de Sá, que não conseguiu se reeleger, ela é aqui de Criciúma, é do Sul, e abrindo vaga para a Giovana subir na Câmara Federal. Então, tem aqui uma certa torcida para que isso aconteça, para que a Giovana volte para o mandato. Não sei se Lages aceitaria isso da Carmen, mas só para registrar. Eu até gostaria já também de entrar nessa onda tua, Adelor, o fato de que a Carmen, embora seja... Ela é uma ótima representante, nós gostamos demais do trabalho dela aqui, ela tem feito um magnífico esforço nesse sentido de trabalhar pela saúde. Agora, ela é do Cidadania, e o Cidadania, nacionalmente, com apoio ao candidato da oposição, no caso a Bolsonaro, apoio a Lula. Então, o Cidadania Nacional hoje está com o Lula. Então, não se sabe se em Santa Catarina essa aproximação se dará, mesmo ela sendo do Cidadania, a não ser que se releve realmente a competência de Carmen e não a ideologia, não o partidarismo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ventilar nos meus espaços essa tua colocação aí, viu? Dá vontade. Adelor e Paulo, vamos falar um pouquinho sobre as bancadas? Vocês já falaram rapidamente sobre a bancada do PL Expressiva, 11 parlamentares. Ana Campagnolo, Sargento Lima, Maurício Scudilar, Gessé Lopes, Carlos Humberto, Ivan Nates, Nilson Berlanda, Márcio Machado, Edilson Vassou, Oscar Gutz e Sterner Sorato. Alguns continuaram na Assembleia, outros são novatos. Antes de a gente falar sobre, porém, falar sobre a bancada e o que isso representa, eu queria falar um pouquinho sobre a campeã de votos, Ana Campagnolo. Foram 196.571 votos expressivos e, para muita gente, surpreendentes. Ela falou, na avaliação, sobre esse resultado, que tem a ver com o trabalho nas redes sociais, com a pauta antifeminista, enfim, conservadora, uma mulher antifeminista. Ela viu que essa pauta teve eco em Santa Catarina e até a gente percebe que o trabalho dela até repercute em outros estados. Eu tenho percebido isso e tenho lido sobre isso. Foi surpreendente para vocês essa votação expressiva da Ana Campagnolo? Vocês esperavam que ela se reelegesse e como campeã de votos, Adelor? Até que se reelegesse, sim. E que eu se caminhei de votos, provável. Mas com 200 mil votos, eu acho que surpreendeu a própria Ana Paula. Muito voto, 200 mil votos. Veja, de todos os 16 federais e os 40 estaduais, a Ana Campagnolo fez menos votos, só que a Caroline Detoni, reeleita deputada federal, que foi a má votada entre os deputados federais. A Caroline Detoni fez um outro mar de votos. Então, a Ana Campagnolo fez votação de deputado federal, mais do que isso, deputado federal, candidato a campeão de votos. Ela fez uma votação expressiva. Eu acho que acreditar nisso, e penso assim, acreditar nisso apenas ao trabalho, à sua atuação nas mídias sociais, acho que é diminuir o trabalho da Ana Campagnolo. Na verdade, a Ana fez a votação que fez, porque ela trabalhou quatro anos, todos os dias, o tempo todo, trabalhou pelo Estado catarinense, com palestras, com manifestos, com visitas. Ela fez acordos com várias igrejas, acordos que eu digo, acordos políticos e acordos de parceria e de atuação conjunta. Ela fez muitos votos aqui em Criciúma. Ela foi uma das mais votadas em Criciúma, e ela não é daqui, longe daqui. Mas aqui ela tinha apoio de grupos evangélicos, ela tinha grupo de grupos de mulheres, de várias igrejas. Ela tinha grupos muito bem organizados aqui em Criciúma, em toda a região e em todo o Estado. E isso acabou rendendo votos. Salvo o melhor juízo, a votação expressiva da Ana Campagnolo é resultado de trabalho. Sua mídia social não dá tudo isso. Mídia social te torna conhecido, mas não amarra voto. Então, ela, além de ser conhecida, de se fazer conhecida, ela amarrou voto. Amarrou voto com um trabalho muito bem feito. Eu conheço aqui, por exemplo, quem trabalha para ela, vou citar um nome, que é do gabinete dela, o Lucas Campos, que fez isso, trabalhou acordos e entendimentos e grupos de cabos eleitorais, de grupos de pessoas que trabalharam, fizeram campanha para ela, em Criciúma, em Sara, em Araranguá, em Turvo, em Meleiro, em Tubarão, em todos os municípios. Então, o resultado da Ana, surpreendente, claro, positivamente. Votação de deputada federal bem votada é resultado. Das mídias sociais, sim. Das suas posturas, sim. Mas, principalmente, pelo trabalho que ela fez, trabalho sistemático, direto, em todo o Estado de Santa Catarina. Pois é, eu, pessoalmente, não conheço a Ana Campagnolo, e eu acho que, na Serra Catarinense, ela, basicamente, também não veio muitas vezes, senão eu teria, pelo menos, a encontrado. Mas, obviamente, como formador de opinião, a gente fica atento às ações de todos os parlamentares, e a Ana Campagnolo sempre teve algum destaque. O Adelor citou muito bem o trabalho dela. E, nesse sentido, ela foi angariando espaço, foi angariando confiança e foi angariando votos em todo o Estado de Santa Catarina. Na Serra Catarinense, embora ela não tenha tanta penetração, com certeza ela ganhou muitos votos. Eu não tive a ideia aqui de buscar antes isso para poder fazer um acompanhamento desse nosso debate, mas, com certeza, ela teve uma boa votação também na Serra Catarinense. Agora, surpreende exatamente essa quantidade de votos, quase 200 mil. Se ela fosse a federal, ela estaria estourada em federal também, sendo hoje... Seria sido a segunda mais votada. Pois é, para você ter uma ideia. Com essa votação, a segunda mais votada. Então, ela teria sido eleita deputada federal com a maior tranquilidade nesse contexto. E, possivelmente, se ela continuar com esse trabalho dela, nesse desenrolar do próximo mandato, ela terá a tranquilidade de buscar um espaço maior na Câmara Federal. Agora, ressalta-se também o fato de ela ser do Partido Liberal, de ela ser, hoje, bolsonarista. Diante dessa força do Bolsonaro, já citada até pelo Adelor, em Santa Catarina, ela teve um respaldo muito grande desse pessoal conservador, do liberalismo, que realmente busca uma linha mestra nesse sentido. E esta valorização, para ele eleger 11 deputados somente de um partido, demonstra o quanto o Bolsonaro tem força em Santa Catarina. O quanto, digamos assim, se Jorginho Mello for eleito, o quanto ele vai ter favorecimento, digamos, com a participação de bancadas conservadoras dentro da Assembleia Legislativa. Isso é um assunto que nós vamos tocar mais à frente, com certeza. Mas essas bancadas não foram eleitas por acaso. Elas tiveram, sim, o fio da meada em razão do bolsonarismo e da força de Bolsonaro em Santa Catarina. Todos esses candidatos tiveram esse pensamento alinhados com o eleitor, com essa força, digamos, de Jair Bolsonaro. Isso não tenho dúvida. E a Ana foi uma das mais contempladas, até porque o trabalho dela também foi fortalecido pelas redes sociais, pelas ações, o individualismo dela no sentido de fortalecer diversos segmentos e assim por diante. Então, merecido realmente o tanto de votos que ela recebeu, com certeza. Paulo Adelor, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta, falando mais sobre o perfil das bancadas eleitas para a próxima legislatura na Assembleia Legislativa. Olá, voltamos com a edição extra. No programa de hoje, a gente está conversando sobre o resultado eleitoral de 2 de outubro, a nova formação da Assembleia Legislativa para a Legislatura 2023-2026. Eu converso no programa de hoje com os meus colegas Adelor Lessa, da Rádio São Maior de Criciúma, e Paulo Chagas, colunista da TVBV. E a gente terminou o primeiro bloco começando a falar sobre as bancadas eleitas. A maior delas é a do PL. Conversamos um pouco sobre a campanha de votos, a campanha no olho, e vamos falar um pouquinho mais sobre os demais deputados estaduais eleitos pelo PL. Adelor, eu estava analisando a bancada eleita pelo PL, tem alguns que foram reeleitos, mas tem novatos aí, novatos na Assembleia. E dois vice-prefeitos, de Balneário Camboriú e Concórdia, um ex-prefeito de Pouso Redondo, tem vereador. Alguma liderança aí que chegou à Assembleia pelo PL e te surpreendeu? Faz uma análise, por favor, fala um pouquinho sobre a bancada do PL, que é a maior eleita agora no dia 2. Tem muitos nomes aí que não estavam no radar, muitos nomes que não estavam no radar. Aqui do Sul, dois deputados estaduais do PL, o Soratinho de Tubarão, Stener Sorato Jr., filho do ex-deputado Stener Sorato, um advogado lá em Tubarão, muito bem relacionado, mas que não estava nas cotações, não estava nas projeções. Com todo respeito, ele é um cidadão de muito valor, será um grande deputado, certamente, trabalhador, mas não estava nas especulações, nas apostas, porque a região tinha outros nomes mais fortes. E ali Tubarão tinha três candidatos a deputado estadual praticamente do mesmo ambiente. Então, por isso, o Soratinho. O Soratinho acabou se elegendo, e o Gessé Lopes também. O Gessé Lopes fez um mandato com posições muito firmes e muito polêmicas. O mandato do Gessé foi um mandato muito polêmico. Independente de tratar e de opinar sobre as suas posições, o Gessé Lopes representou um nicho, um espaço, um grupo, um pedaço do eleitorado de Santa Catarina. Então, por isso, a sua reeleição sempre esteve nas contas todas que fiz por aqui. Eu sempre coloquei o Gessé Lopes como provável reeleito e por quê? Porque ele representava um nicho do eleitorado. Ele teve algumas pendengas, por exemplo, aí dentro da Assembleia, com outros deputados, com a bancada feminina. Mas se reelegeu, isso estava na previsão. O Soratinho não estava nas previsões, mas se elegeu, se elegeu bem, pela estrutura que foi montada pelo PL aqui na região sul de Santa Catarina e beneficiado também pelo que disse aqui da verticalização, ou seja, a vinculação com o presidente Bolsonaro, com o Jorginho Melo, enfim, essa onda, uma nova onda. Essa onda que teve em Santa Catarina em 2022, ela foi maior que a onda de 2018. Eu já disse antes, o Bolsonaro que teve em Santa Catarina apresentou um pouco menor, mas teve mais votos. A onda foi mais forte. só que é tipo um tsunami, uma onda que se forma, ela se formou nos últimos dias. Porque não é só porque as pesquisas não identificaram, não. Depois a gente pode até fazer um debate a parte sobre o Instituto de Pesquisa, mas não é só porque as pesquisas não indicaram, porque você não sentia isso na rua. Você conversava com as pessoas e você não via as pessoas falando, empolgadas em falar sobre a eleição de deputado, nem de senador. As pessoas estavam muito ligadas na disputa presidencial. E essa onda que se fez nos últimos dias, ela acabou dando resultados, como esse, da bancada expressiva do PL, de 11 deputados. Mas o PSL, em 2018, já havia feito uma bancada importante. Então, só acrescentou, cresceu. Por quê? Porque o PL era um partido que já existia. Já tinha uma certa estrutura e já tinha algum encaminhamento. Se não fosse essa circunstância, a filiação do Bolsonaro e tal, talvez o PL já fizesse um, dois, três deputados. Paulo, essa representação aí do PL, a partir do ano que vem, foi um dos destaques aí do primeiro turno, né? Ah, sim, destaque total, né? Porque a gente já vem reiterando essa novidade de tantos deputados e tantos parlamentares, e eles se somando às demais bancadas mais conservadoras, mais ligadas à direita, O próximo governador, caso seja Jorginho Mello, terá uma tranquilidade muito grande nos trâmites da Assembleia Legislativa. Já ao contrário, Décio Lima, se por acaso ele for o eleito, as dificuldades, com certeza, serão muito grandes. Embora o candidato ao governo disse que quer alinhar os seus pensamentos com todos os partidos, independente de ideologia ou segmento partidário. Bom, essa é uma particularidade que eu não acredito, mas, de qualquer forma, faz parte do jogo. Enfim, a bancada do PL hoje tem tudo, inclusive, para fazer a própria mesa diretora, buscar a presidência a partir do ano que vem, e isso, notadamente, será um esforço muito grande, até porque há candidatos bastante experientes ali, aliás, há eneitos bastante experientes, e que terão condições exatamente de galgar essa força com a presidência da mesa, já com desdobramentos logo no início do ano. Então, é um fato diferenciado que deve ter respaldo até e o reconhecimento dentro dos pares da Assembleia Legislativa para que realmente se consolide um projeto direcionado ao conservadorismo, caso Jorginho Mello seja lei, e as coisas em Santa Catarina, então, terem uma amplitude de aprovação de novos projetos em alinhamentos. Eu não conheço praticamente todos esses deputados, esses novos, eu já ouvi falar do Sorato, até recebi muita informação dele via assessoria nos meus espaços de comunicação, e a gente percebia que ele tinha, pelo menos, uma densidade de apoio jornalístico, pelo menos, e que dava a ele uma possibilidade de eleição. E eu confesso que fiquei um pouco observando a conduta dele, e ele acabou chegando. Então, foi assim que a gente foi acompanhando alguns detalhes nesse sentido. Dentro do grupo do PL, eu considero muito o trabalho, por exemplo, de Nilson Berlanda, ele é vizinho da Serra Catarinense, já pertence ao Meio Oeste, e o Nilson também passou a me informar diretamente através das redes sociais, e eu acompanhei um pouco o trabalho dele. Então, são pessoas que a gente tem uma afinidade. E, no caso também, vem do deputado Márcio Machado, que eu tinha uma temelidade de ele não conseguir a reeleição por causa de nomes, também, muito fortes que o PL continha, e ele ficava lá numa lista entre quarto e quinto colocado, ou mais adiante, que poderia criar uma possibilidade de ele não ser eleito. A Serra Catarinense, inclusive, chegou a ventilar essa possibilidade de não fazer nenhum deputado estadual, outros já falavam que faria até três, e eu fiquei naquela berlinda, sem saber exatamente o que pensar. Mas, enfim, tivemos dois deputados pela Serra, mais o Mário Motta, e mais o Nilson Berlanda, que fica vizinho à Serra, em Curitibanos, então, seriam quatro, basicamente, os representantes com atuação na Serra Catarinense. E eu torço para que esses deputados, uma coisa que eu já coloquei em meus espaços de comunicação, eu torço para que todos eles permaneçam firmes, permaneçam fiéis. Até fiz um questionamento em um dos meus comentários, até quando alguns deles vão permanecer nesta linha, dentro do PL, e seguindo fielmente a doutrina, digamos, que eles seguiram para serem eleitos neste primeiro momento. Vamos seguindo, então, com seis cadeiras, seis cadeiras da Assembleia, tem o PMDB, o MDB. Quatro deles reeleitos, Mauro de Nadal, Jerry Comper, Fernando Krellin e Volney Weber, e dois que entram agora, Antídio Lunelli e Tiago Zilli. Eu queria começar falando sobre essa bancada, a bancada do MDB, falando sobre o Antídio Lunelli, que tentou concorrer ao governo do Estado, não conseguiu e acabou entrando, conseguindo uma boa votação e garantindo uma vaga na Assembleia Legislativa, não é, Delor? A eleição do Antídio era prevista. Ele fez uma articulação estadual, ele estadualizou, capilarizou no Estado inteiro, porque se preparou para ser candidato a governador. Então, era previsto. Era previsto até que ele fizesse mais votos do que fez, mas foi uma votação expressiva, se elegeu bem o Antídio Lunelli. A minha surpresa na bancada do MDB foi a Rose Maldana, que era esperado que ela estaria também entre as mais votadas, esposa do Salso Maldana, ela estaria entre as mais votadas e acabou não elegendo. A expectativa aqui na região é que o Tiago Zilli pudesse disputar a última vaga ou por ali embaixo com o Fernando Krelin, que é do Norte, e que o Antídio no Norte iria, espaçoso, iria tomar mais espaço, e inclusive poderia invadir algumas áreas do Fernando Krelin. O que acabou não acontecendo, se elegeram os dois, tanto o Antídio quanto o Fernando, e o Tiago Zilli entrou aqui do Sul na vaga de outros, entrou na vaga da Rose, entrou na vaga da Dirce, que não conseguiram ter resultado. A Dirce também foi uma surpresa pela votação bem aquém do que esperava, a Dirce que praticamente cumpriu metade do mandato atual, ela ficou suplente, mas assumiu várias vezes, assumiu um bom tempo, praticamente metade do mandato, e fez uma votação bem abaixo do esperado. Então, no MDB, minha surpresa foi a Rose Maldani, principalmente, antes da primeira Rose e depois a Dirce. Mas o MDB com seis deputados, eu diria que é uma bancada também expressiva, com deputados experientes, que vai ter uma atuação influente no plenário da Assembleia. E vai ter uma atuação inevitavelmente, o governador que for eleito, seja o Décio, seja o Jardim, vai ter que ter uma relação com o MDB. Antes, o Paulo disse que o PL se gabarita para ser presidente da Assembleia. Eu vejo mais possibilidade de o MDB, pela importância que terá no parlamento para o próximo governador, de o MDB se cacifar para ser, até porque, repito, dos seis eleitos, quatro são deputados experimentados, deputados experientes, que já tem o Mauro de Nadal que já foi presidente nesse mandato. Paulo, qual a tua avaliação e o teu comentário sobre a bancada do MDB? Seis deputados. A briga vai ser grande. A briga vai ser grande para a eleição da mesa diretora, com certeza, inclusive, pela presidência. Isso eu não tenho dúvida. Agora, realmente, o MDB tem todas as condições de expor um dos noves para, ou pelo menos, indicar um dos noves para poder, quem sabe, brigar pela presidência. Isso é uma certeza. Até porque ele se excluiu das eleições, ele fez a opção de seguir Carlos Moisés, mas foi um partido extremamente dividido nessas eleições, tanto é que Antílio Lunelli acabou sendo um candidato eleito com a tranquilidade, era esperada, realmente, a eleição dele, depois de tudo o que ele passou. Lógico que ele buscou as articulações, ele tinha muito apoio, ele teve um favorecimento nesse sentido e também conseguiu esse êxito em sendo eleito deputado estadual e agora, com certeza, ele vai conseguir também almejar muito mais espaço até para um futuro próximo do próprio governo ou quem sabe no Congresso Nacional. Mas Antílio Lunelli foi o grande personagem a ser inserido na Assembleia Legislativa exatamente pelos fatos que ele vivenciou, que ele sofreu no período pré-eleitoral nessas decisões, em convenções, entre outras coisas e agora passa a ser uma figura importante nesse contexto. Quando eu falei da Rose aqui, a surpresa da sua votação aqui do esperado, o primeiro suplente do MDB é o Emerson Stein, o ex-prefeito Emerson Stein, que fez 25.063 votos, a Rose, a segunda suplente, fez 19 mil votos, não, fez 20 mil votos, 20.189 votos, fez 5 mil votos a menos que o primeiro suplente, que é o Emerson Stein, ex-prefeito. A Dirce fez 16.906 votos, o último do MDB que foi eleito foi o Tiago Zilli com 33 mil votos, então, o último do MDB foi o Tiago Zilli com 33.733 votos, o primeiro suplente, o Emerson, com 25.063 votos, e a Rose ficou com 20.189 votos, como ficou aquém do esperado, do projetado, a Rose Maldander, e como ficou, a Dirce ficou com metade do último, do último eleito do MDB, então, as urnas, as urnas trazem novidades. Vamos continuar aí falando das bancadas, a gente tem o PT com quatro vagas, Luciano Incarminati, o Di Sareta, Fabiano Dalluzi, Pedro Baldecero, o Padre Pedro, e o PSD com três vagas, Mário Mota, Júlio Garcia e Napoleão Bernardes, apenas o Júlio Garcia e que foi reeleito. Temos a presença de um jornalista, Mário Mota, que muitos, havia uma expectativa, se ele conseguiria se eleger para um primeiro mandato, a Luciano Incarminati, que consolida, vai para o quarto mandato, com uma atuação forte na área de educação, e, enfim, Napoleão Bernardes, que volta depois daquela experiência de 2018. O que vocês acham, o que vocês podem falar aí, o que vocês acharam das bancadas do PT e do PSD? Do PSD, o PSD fez um desempenho fraco, foi muito aquém do projetado, o PSD saiu mal dessa eleição, elegeu o Mário, o Mário, uma figura maravilhosa, uma figura do bem, uma grande pessoa, como político, nós vamos ver agora o seu desempenho, e se ele tiver a mesma postura que teve como jornalista, apresentador, vai fazer um belo mandato. Mas o Mário é daqueles candidatos que a gente não sabe o que vem, ou faz uma grande votação, ou faz uma baixa votação, porque é um estado muito conhecido, mas aquilo que eu dizia antes, o conhecido não garante voto, o conhecido te dá uma visibilidade, mas tu tem que amarrar voto. Então, a dúvida é isso, o Mário, que nunca fez política, saberá amarrar voto, e ele soube, teve apoios importantes, apoio do prefeito Seron, apoio do ex-governador Raimundo Colombo, apoio na região serrana, e ele fez uma bela votação, saiu muito bem no PSD. O Júlio Garcia fez uma votação importante com praticamente 50 mil votos, apesar de tudo que passou nesse mandato, se reelegeu mais uma vez o Júlio Garcia. E o Napoleão Bernardes se elegeu, se elegeu bem pela região de Brumenau. O PSD, certamente, vai passar por uma renovação da sua diretoria. O PSD sai da eleição, vai para o divã, porque ele vai precisar reavaliar a sua atuação, a sua performance e as suas posições. O PT, ele mantém a sua força política na Assembleia. Com os quatro deputados, não teve nenhuma novidade entre os deputados reeleitos do PT, nenhuma novidade. Teve, como você muito bem citou, a consolidação, a consagração da Luciana Carminati, que é um grande nome. Pode, inclusive, galgar na eleição que vem um mandato de federal ou um mandato para majoritária, porque ela é muito bem consolida, ela cresce a cada eleição, independente de circunstâncias, onda essa, onda aquela, a Luciana sempre se faz muito bem votada. Então, o PT consolida a sua força na Assembleia, com os mesmos nomes, consolida a Luciana Carminati. E o PSD sai dessa eleição indo para o divã para se rediscutir, se reavaliar, se reencaminhar. Pois é, veja bem, o PT exatamente não tem renovação, se permanece, permanece basicamente os mesmos candidatos que têm a supremacia, a eleição garantida diante de um trabalho já apresentado na Assembleia Legislativa. Está aí a Luciane, está aí o Neudi, está aí o Fabiano da Luz e também o padre Pedro Baldeceira. Três deles do oeste de Santa Catarina, curiosamente, da terra de João Rodrigues, que tem toda uma ligação conservadora e também uma liderança muito expressiva no oeste do Estado, mas o PT também tem os seus candidatos preferidos na região, e estão lá, então, a Luciane, o Neudi e também o Fabiano. Então, diante dessa composição, apenas se mantém essa força do PT com esses quatro candidatos e, com certeza, farão sua linha de trabalho dentro da perspectiva para o melhor ao povo catarinense. O PSD, realmente, ele não cresceu, ele acabou estacionando. O oeste do Estado, eu tinha a perspectiva de que fizesse pelo menos um nome. Lá tinha o Caramori, ex-prefeito de Chapecó, que tinha uma representatividade muito grande e que poderia ser ele o representante do oeste para o PSD. Caramori ficou pelo caminho e, exatamente, estes três que acabaram se elegendo foi, assim, praticamente, o que eu posso dizer, talvez, a margem máxima do partido que não está mais dentro de uma linha forte de conduta dentro do Estado de Santa Catarina. Então, quando se elege Júlio Garcia, que já é extremamente conhecido, é um nome preferencial, é um nome de referência dentro do Legislativo, o Mário Mota, no caso, eu percebia que ele tinha condições de ser eleito deputado estadual, eu conversei com ele aqui em Lages e nós tínhamos uma perspectiva exatamente disso. Eu quero fazer até uma colocação que pode ser prematura, mas, de qualquer forma, se configura aqui com uma certeza a partir dos próximos anos. O fato é de que Mário Mota, pelo vínculo que ele tem aqui com a Serra, com a cidade de Lages, há quem o cogite já para ser candidato a prefeito nas próximas eleições. Pode ser uma previsão muito estapafúrdia, uma colocação errônea, mas, de qualquer forma, é um assunto que, queira ou não, está no meio político cedo ou tarde ele está já rolando. Tomara que isso não se suceda, eu gosto muito de ver o candidato exercendo o seu mandato completo, mas, numa eleição recente, nós tivemos, por exemplo, o ex-deputado estadual, Eliseu Matos, eleito numa primeira vez e, em dois anos, já veio para Lages e acabou sendo eleito para esse eleito. Então, isso pode acontecer, sim. E já com relação a Napoleão Bernardes, ele tem um nome também extremamente forte, ele foi um dos projetados para ser o candidato ao governo do Estado de Santa Catarina e hoje também ocupa com muito louvor esse espaço, essa chegada de novo na Assembleia Legislativa. O Napoleão Bernardes, inclusive, vai ter a oportunidade, agora, com o mandato na Assembleia, de retomar o trabalho que ele tentou fazer de disputar uma eleição majoritária. Ele foi prefeito de Blumenau, entrou num projeto, num projeto mal encaminhado na eleição de 2018, aí voltou para a planície, sem mandato, tentou se recompor sem mandato com a eleição majoritária, não conseguiu. O PSD acabou indo para um outro caminho. E agora, ele pode ser a marca da renovação no PSD, porque novo, jovem ainda, tem uma boa performance, vai depender muito dele e de como ele vai se portar, como ele vai se comportar, vai se movimentar no plenário da Assembleia. Mas, dependendo disso, ele pode liderar esse processo de renovação. Pensa que o PSD tem dois nomes que podem encaminhar isso. Agora, ainda deputada, mas que será ex-deputada Marlene Fengler, que não conseguiu se reeleger federal, e o Napoleão. E vejo como, já que estamos falando de PSD e PT, vejo os prefeitos João Rodrigues de Chapecó e salvar o de Criciúma, que não conseguiram eleger os seus representantes. No caso da Marlene, ela era a candidata do João Rodrigues e não chegou. Tô ficou longe. Adelora e Paula, a gente vai fazer mais um intervalo e, na volta, a gente vai continuar falando sobre as bancadas, sobre a redução da bancada feminina e também como é que ficaram, como é que ficou a representação pelas regiões do Estado. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a edição extra. No programa de hoje, estamos falando sobre o resultado eleitoral. A Assembleia Legislativa, os 40 deputados estaduais que os eleitores elegeram no dia 2 de outubro. Terminamos o bloco anterior falando sobre as bancadas estaduais, falamos sobre o PL, sobre o PT, sobre o MDB e PSD e vamos continuar falando sobre isso no terceiro e último bloco do programa. Mas antes, eu quero conversar com os nossos convidados Paulo Chagas, colunista da TVBV e Adelor Lessa, da Rádio Som Maior de Criciúma, sobre a redução da bancada feminina. Adelor, vou começar falando contigo a respeito. Temos três deputadas estaduais reeleitas, Luciane Carminati, Ana Campagnolo e a Paulinha. Duas não entraram porque tentaram a Câmara Federal. É uma pena, porque as cinco deputadas fizeram um bom trabalho, estão fazendo um bom trabalho. É, lamentável. Há de se lamentar. As três que se reelegeram que fizeram um trabalho muito forte, elas foram muito ativas nesse mandato que está terminando. A Ana Campagnolo nós já falamos aqui, a Paulinha fez um trabalho reconhecido e a Luciane Carminati acabamos de falar também. A diminuição da representação feminina na Assembleia é muito ruim, mas é resultado do trabalho que fizeram as candidatas. Nós também já falamos aqui como surpreendeu a votação baixa aquém do esperado, da Dirce e da Rose Maldaner quando falamos da bancada do MDB. Eu sempre penso que o parlamento deve ser um corte na sociedade. Ali, nós devemos ter todas as representações. esse é o ideal, isso é no mundo do ideal. Todas as representações, mulheres, brancos, negros, LGBT, ricos, pobres, trabalhadores, empresários, empreendedores, enfim, o ideal é que ali tenha toda a representação e que tenha uma representação expressiva. As mulheres são a maioria do eleitorado, então, na tese, as mulheres poderiam ter a maioria da Assembleia. Então, é algo a ser repensado pelas próprias mulheres, pelos partidos, sim, mas principalmente pelas próprias mulheres, porque só o fato de ser mulher não garante eleição. O fato de ser mulher abre portas, aproxima de grupos, mas tem que ter trabalho, militância, estrada, muita estrada e muita articulação. Paulo, precisa ter um estímulo cada vez maior para a participação da mulher na política também, inclusive dos partidos. É verdade, essa articulação precisa ser fortalecida não só a partir do trabalho das deputadas eleitas dentro da Assembleia Legislativa. É preciso que cada agremiação partidária na sua região já tenha um trabalho de articulação prévio, ou seja, contínuo, e não deixe apenas para lançar nomes de pessoas só às vésperas de cada eleição. Isso é uma coisa enigmática, eu não entendo os partidos, como eles não preparam melhor as suas lideranças. A Serra Catarinense, por exemplo, teve aí seis ou sete mulheres candidatas à eleição e todas elas tiveram uma votação pífia, quer dizer, elas têm expressão em seus municípios, por exemplo, vereadoras, silagens, tentaram e tudo mais, mas dentro da cidade é uma coisa, mas não há uma preparação exatamente de toda a agremiação durante um período que antecede dos quatro anos. Eles deixam sempre exatamente para a última hora, vão lá ver quem é que quer, você vem, vamos, então escrevem a pessoa e acabam aprovando em convenção. Isso é um erro estratégico de todos os partidos, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. E agora, o que acontece? Temos aí uma representatividade menor dentro da Assembleia Legislativa, tivemos um insucesso da Ada De Luca e da Marlene Fengler na Esfera Federal, isso também é ruim, mas de qualquer forma nós tivemos a inclusão, por exemplo, de Daniela Reiner na Esfera Federal, que a gente até imaginou que ela conseguiria exatamente pela linha que ela adotou a partir da parceria com o presidente Jair Bolsonaro. Mas, enfim, essa é outra história na Esfera Federal. Estadualmente, uma pena que nós não tenhamos maior representatividade. O público feminino, o Adelar citou muito bem, ele é maior praticamente que o masculino, e não sei por quê, que não existe uma transferência de votação maior para as mulheres, porque essa preferência, digamos assim, pelo candidato homem, não sei qual a influência que ele exerce nas mulheres e que acabam, então, tendo uma preferência diferenciada ao invés de exatamente escolherem pessoas do sexo feminino, ou seja, da ala feminina, da ala das mulheres. Eu penso que as mulheres, os homens fazem mais política, mas veja só, na Câmara Federal, dos 16 representantes, dos 16 eleitos para deputado federal, dos seis mais votados, quatro são mulheres. A Carol Detoni, que fez quase 230 mil votos, 227 mil, depois tem a Ana Paula Lima, Carmen Zanotto e a Júlia Zanatta. A Júlia Zanatta, que é daqui da minha região, da minha cidade, a Júlia que é aqui de Crixuma, não acreditava muito na eleição dela, até porque tem um deputado federal aqui, tem um deputado federal que é do partido dela, o PL, que é o Daniel Freitas, candidato à reeleição, que tinha saído de uma eleição de 140 mil votos e estava disputando a reeleição. Então, poucos apostavam. O que ela fez? Ela se articulou, ela teve o apoio do filho do presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro e ela fez uma estadualização do seu nome, ela fez votos em todas as regiões do Estado. Isso é o quê? Trabalho político. É saber articular, compor, é saber ler direito o quadro mapa e saber onde é que faz. Em Crixuma, se ela ficasse só aqui, ela não iria se eleger. O que ela fez? Ela foi para fora, foi para cima, foi para o Vale, foi para a região da Grande Florianópolis, foi para a região do Oeste, foi para cima e acabou se elegendo. Então, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, não estou fazendo crítica, mas é que tem que fazer política para se eleger, tem que fazer política. A Carol Detoni faz muita política, a Ana Cabello faz muita política, política no sentido do trabalho político, e aí o resultado está aí. A Daniela Reiner ficou trabalhando todo esse tempo como candidata à deputada federal, teve o apoio do agronegócio, que foi fundamental para a sua eleição, ela trabalhou muito, inclusive aproveitou bem os períodos que teve como governadora interina de Santa Catarina e se elegeu. Isso é o que? Trabalho político bem feito, é saber ocupar os espaços e saber se posicionar no momento correto. Paulo Adelor, a gente já está com pouco tempo, mas vamos seguir a análise das bancadas eleitas. Três partidos conseguiram três vagas cada um, União Brasil, Progressistas e Podemos. O Podemos, eu enfatizo, destaco Camilo Martins, ex-prefeito de Palhoça, que é um representante aqui da região, e Lucas Neves, nosso colega jornalista de Lages, que foi vereador lá, foi candidato a prefeito. PSDB, duas vagas, Marcos Vieira, reeleito e Vicente Caropreso. PDT, uma vaga Rodrigo Minotto. PTB, uma vaga Egídio Maciel. Republicano, uma vaga Sérgio Mota. Partido Novo, uma vaga Matheus Cadorim. O Marquito, vereador aqui de Florianópolis, que fez uma campanha bem sucedida, pautada na agroecologia. Rapidamente, a gente já está no fim do programa, eu queria que vocês fizessem uma avaliação desses deputados que eu acabei de citar, que foram eleitos no dia 2 e dessas bancadas. O Marquito vai levar um espírito jovem para a Assembleia. importante. O progressista foi um grande derrotado na eleição, grande derrotado. O João Amin não se reelegeu e diminuiu muito a bancada progressista. Aqui do Sul elegeu dois, o Zé Milton Schaeffer, mais uma vez reeleito, e o Pepe Colasso de Tubarão. Mas o progressista saiu muito machucado, saiu combalido, saiu muito fraco, muito fraquecido dessa eleição. E chama a atenção no PSDB, que reelegeu reelegeu os dois deputados. O Assélio Casagrande, aqui de Criciúma, que foi secretário de Saúde, ele fez quase 40 mil votos. Ele fez 39 mil e tantos votos. O Assélio fez mais votos que 16 dos deputados estaduais eleitos. Ou seja, ele fez votos suficientes para ficar lá entre os, na metade dos 40. Não se elegeu, por quê? pelo PSDB, fraco, saiu muito, estava enfraquecido na eleição, não fez legenda o suficiente e por 700 votos ele não teve a vaga. Então, quando eu disse antes que o PSDB sai para o Divã, o PP também, o PSDB também sai para o Divã para se reorganizar. Inclusive, é possível que em função da eleição e enfraquecimento do PSDB, o prefeito Salvaro, que é hoje o maior ativo eleitoral do PSDB em Santa Catarina, o prefeito Salvaro de Criciúma, ele anuncia nos próximos dias a sua saída do partido. Paulo, eu queria acrescentar uma pergunta para você. Alto Vale e Oeste saem fortalecidos desse resultado para a Assembleia. O Oeste sempre teve uma grande representatividade. O Alto Vale da mesma forma. São as regiões que basicamente a próprio sul do Estado são as regiões que têm mais representatividade em Santa Catarina. Eu quero citar até, por falar em representatividade, já que nós, na Serra Catarinense, tivemos dois eleitos. Fiquem de olho em Lucas Neves. Ele é extremamente ativo, ele foi em Larges, o vereador mais votado da história de Larges. Ele tentou uma eleição para deputado já em 2018, já fez 20 e poucos mil votos, 25 mil votos. Ele já foi bem votado na época, tentou uma candidatura a prefeito. Ele é ousado, ele é arrojado, ele é corajoso. E dentro da Assembleia Legislativa vocês vão observar a atuação desse menino. Tem 33 anos, é jovem e tem uma oportunidade de ouro. Só para que eu possa fechar o comentário, eu quero dizer o seguinte, a Assembleia Legislativa vai estar hoje fortemente representada numa ala, a mais conservadora, a mais alinhada. Acredito que teremos mais ou menos nesse sentido 30 deputados a favor de um governo ou contra um governo e outros 10 sendo a oposição ou a situação. Só para concluir meu espaço nesse sentido. Adelor Lessa, colunista da Rádio Som Maior de Criciúma e Paulo Chagas, colunista da TVBV. Band, quero agradecer a participação de vocês, a conversa foi muito boa, teríamos mais assunto, mas faltou tempo. Adelor e Chagas, por favor, as considerações finais. Imagina-se, para falar de eleição, agora, no calor ainda, a gente ficaria umas três horas e ainda faltaria tempo, a gente tinha que brigar contra o relógio. Acho que foi um prazer estar aqui, sempre bom estar contigo, Adelor. Um prazer estar com o Paulo, um abraço para vocês, sucesso, energia, grande trabalho. Que bom, dessa forma, um grande abraço a você também, Adelor, a você, Fábio, um grande abraço ao pessoal, toda a equipe do Edição Extra que sempre, prestativamente, acaba nos convidando. Eu gosto de participar e a política está no sangue também para a gente fazer esse trabalho de formação de opinião. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo. O Edição Extra fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.